E aí, esse lugar é muito caralho, olha aqui de uma guerra E aí, que porra é isso? Vai tomar no furo, você dá no toque, caralho É a gente dizer, é, caralho, eu sou manchalhão, caralho Barulho é um suco, é o hino dos bairros, não manda essa aí Pega a p*** Pipoquinha, princesa da putaria Eu sou, eu sou viciado num boquete cabuloso Eu sou, eu sou viciado num boquete cabuloso Mamo teu garoto, ainda chupa o teu ovo Mamo, 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 mamo Pega a p*** Pega a p*** Pega a p*** Pega a p*** Ouvir safado do morro do lado, mete gostoso falando que ama Ai que gostoso na cama, ai que gostoso na cama É o hino dos bairros, não manda ela Com saco, 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 com Dode, dose, 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 dide Poxa, Tereki Vите Sada Prodra pra e Gia Poxa, Tereki Vite Sada Prodra pra e Gia Saqada, Tereka Pai, ove Gia Saqada, Tereka Pai, ove Gia